Música Tudo a ver app, é isso aí gente, o nosso novo formato, focado na informação, na tecnologia, na velocidade. Um programa para as redes sociais, acompanhando toda a velocidade da informação. Eu estou na Casa Cor Bahia, 19ª edição, no Shopping Guatemi, e vou apresentar para vocês o Loft de Paulo, que leva assinatura de Tiago Manarelli e Ana Paula Guimarães, branco e preto, o máximo da sofisticação e da elegância, o máximo do branco da contemporaneidade. Música Saindo do branco para o preto, uma cozinha, uma sala de almoço, um encontro entre amigos. O meu destaque vai para a iluminação da La Lamp, esse pendente é digno de aplausos. A minha grande paixão do ambiente de Tiago e Ana Paula é sem sombra de dúvidas, essa parede. Eu amo vestir paredes. Agora vamos para o branco? Música Voltando para o branco, quarto do casal. Sublimação, conforto, elegância, Tiago e Ana Paula se superaram nesse espaço. Adoro a solução arquitetônica desse volume criado em mármore com iluminação embutida. Gosto muito da cortina piruete fornecida pela única para esse espaço. Um dos elementos que muito me agrada no projeto de arquitetura da dupla é a solução do closet que retorna para o preto. Este ano o escritório resolveu fazer o Loft Master para a gente mostrar um trabalho diferente do que a gente tem como característica, que é o uso de cores. Normalmente o projeto nosso sempre é pontuado com alguma cor. Esse é o quinto ano que a gente participa da Casa Cor. O Loft Master é dividido em setores. As áreas molhadas a gente setorizou com a cor preta, escura. E as áreas de living, quarto e closet a gente colocou com as cores mais claras. No momento que a gente resolveu idealizar o preto e branco, a gente acabou denominando os espaços pretos e espaços brancos. A gente resolveu não interagir o preto com o branco no mesmo momento. A gente usou o branco no branco, usou o preto no preto e voltou com o branco, com o preto. Ficou um cliente, chegou aqui e falou, nossa, isso aqui está parecendo um teclado de um piano. A intenção de fazer um espaço preto e branco foi para mostrar como o preto e branco pode deixar de ser frio também, que é um desafio para a gente pegar um espaço grande, setorizar ele nas cores preto e branco e não ficar com o aspecto frio que normalmente é o que fica. E a gente já tinha feito sala de jantar, living, varanda, gazebo, quarto da moça. E dessa vez a gente resolveu fazer um apartamento como um todo. E eu acho que o resultado final foi super bacana, a gente tem ouvido falar muito bem do nosso ambiente. E essa busca que a gente tem por inovar, por trazer uma referência nova, por tentar passar algo que a gente vem acumulando durante esse período que a gente vem fazendo Casa Cor. Você consegue perceber que um espaço é completamente branco, outro é completamente preto. Tem gente até que entra aqui e acha que são ambientes diferentes, mas eles se unem pela parte de produção, pela iluminação. A gente tem outras coisas que fazem esses espaços se complementares, ser complementares e se complementar. Nos dá muito prazer em fazer esse tipo de projeto, uma amostra. Dura 40 dias, mas é super gostoso, é super gratificante para o nosso escritório o resultado final disso tudo. E para quebrar essa frieza que normalmente a gente faz, os espaços totalmente brancos ou totalmente pretos passam, a gente veio com uma produção super forte que é uma característica do escritório. Eu e a Ana a gente escolhe todos os objetos um a um, a gente mescla os objetos, a gente não pega objetos de um único lugar. A gente misturou aqui galerias, misturou lojas de produção, misturou garimpo mesmo, porque é o que a gente faz. No momento que a gente pontuou essa parede, que vocês podem observar, onde a gente colocou tijolinho aparente, pintado de preto, que já é uma referência forte, que já traz a própria textura. E a gente inusitadamente ainda colocou uma parede totalmente formada por quadros de galerias de arte. E toda essa parede foi feita, foi executada partindo do princípio do grande relógio que está ali. E no momento que a gente colocou o relógio, setorizou o relógio, a gente criou a marcação da própria parede com o relógio. E aí veio montando esse quebra-cabeça, que deu esse resultado final que eu achei super interessante e dá personalidade ao nosso projeto. Quando a gente foi escolher o imobiliário na Rum Design, a gente decidiu fazer, transportar o casual um pouco no jantar, porque o preto já traz muito luxo. Então a gente resolveu tirar o conceito das cadeiras forradas e partimos para o bambu. E para que as referências do casual não ficassem fortes no espaço, nós resolvemos revestir a parede com o papel de parede da Única, onde a gente acabou levando para o teto, que nem fizemos no ano passado, e o resultado final foi super bacana. Praticamente um apartamento, é um loft, mas com uma cara de apartamento, onde as pessoas possam se sentir à vontade, têm a vontade de morar, que a intenção da Casa Cor é justamente isso, mostrar que é possível você morar em espaços bem elaborados, mas ter acesso a esse conforto, a esse tipo de obras de arte, ou mobiliário bacana. Então a Casa Cor, na verdade, deixou a gente contente com o resultado do que a gente fez aqui. A Casa Cor, na verdade, deixou a gente fazer aqui. A Casa Cor, na verdade, deixou a gente fazer aqui. Casa Cor, na verdade, deixou a gente fazer aqui. Casa Cor, na verdade, deixou a gente fazer aqui. Casa Cor, na verdade, deixou a gente fazer aqui. O melhor em cada estilo. Móveis e iluminação. E aí Música Novo projeto. É tempo de mudança.